A deputada estadual Piracicabana, professora Bebel, promoveu sessão solene na Alespe em homenagem aos professores. A solenidade que marcou o dia do professor foi realizada na noite da última segunda-feira no plenário Juscelino Kubitschek e contou com a participação de professores de diversas regiões do estado de São Paulo e foi marcado por palestras das professoras, doutoras Marilena Schaui, filósofa e escritora, e Elvira Souza Lima, pesquisadora com formação em ciências do cérebro, antropóloga, musicista, psicóloga e linguista. A solenidade, ao falar da importância no ensino da filosofia no ensino médio, a professora Marilena Schaui dissecou o atual processo tecnológico de redução do pensamento, expôs como por meio dos instrumentos digitais e das redes sociais os oligopólios da comunicação agem sobre as mentes dos jovens. A professora Elvira Souza Lima fez uma brilhante exposição sobre como a neurociência compreende o comportamento humano e sua imensa capacidade de aprender, evoluir e produzir conhecimento. A deputada professora Bebel, ao tratar deste tópico especificamente, citou a devastadora situação imposta pelo governador Tarcísio de Freitas e do secretário estadual da Educação, Renato Feder, na rede estadual de ensino, com a chamada plataformização das escolas, esvaziando o processo educativo e aprendizagem dos estudantes, o que tem sido combatido veementemente pela PUSP, da qual é a segunda presidenta. Tchau! Tchau!